Salve Maria, saúda Jesus por mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado, hoje 31 de agosto, olha estamos encerrando o mês de agosto, foi um mês caminhando com Nossa Senhora, todas as noites, meditando e vivendo a mensagem Mariana, eu quero e Nossa Senhora muito mais e ela está feliz por isso, que este mês ele fez a diferença nas nossas noites, no nosso descanso, com a presença da Nossa Mãe Santíssima, eu creio, nós vamos testemunhar muita graça através do amor de Nossa Senhora. A mensagem de hoje nos traz, Virgem Maria, és ditosa porque geraste aquele que te criou e permaneceste virgem para sempre. Sim, Nossa Mãe continua na missão que Deus colocou na sua vida, hoje ela está no céu, mas assim, permanece em espírito junto de nós e busca incansavelmente a nossa salvação. Olha, às vezes nós não nos preocupamos com a nossa salvação e Nossa Senhora se preocupa, ela está preocupada com a minha e com a tua salvação. Por isso, se nós dermos esse espaço, essa abertura para ela, ela não vai deixar de trabalhar, de fazer com tanto amor como ela fez com seu Filho Jesus, para que nós possamos ir morar junto com ela, com seu Filho no céu e todos os anjos. Vamos deixar Maria nos ajudar? Vamos deixar Maria trabalhar também no nosso coração? Vamos rezar com ela, vamos chamar a ela na hora da nossa oração? Para que a gente possa superar todas as coisas dentro deste amor celestial, dessa tranquilidade, dessa paz celestial, porque nós podemos. Ela nos deu a prova disso. Jesus nos deu a prova disso. Que quem passa por aqui, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus, trabalhando neste amor, o caminho é esse, a morada celestial. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do destino. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa e nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este Filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa Mãe, Nossa Senhora do desterro. Este Filho, esta Filha, que tanto sofre, desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste Filho, desta Filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade, e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, Este coração dolorido ou endurecido nunca se sentiu amado nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.